Olá pessoal, boa tarde de novo, aqui é o professor André, e agora eu vou explicar como fazer o exercício na página 95, ok? Então vamos fazer isso! Pessoal, agora eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios da página 95, tá bom? Então vamos lá! Pessoal, exercício 8 Unscrumble the letters Pessoal, aqui nós vamos ter alguns nomes de alguns adjetivos, tá? Então vocês vão desembaralhar essas letras e aí vão formar o nome de alguns adjetivos que a gente aprendeu, acabou de aprender, tá? Aí vocês identificam e escrevem o nome deles aqui embaixo Depois aqui, pessoal, number 9, find the words, ok? Aqui nós temos três adjetivos aqui, tá bom? Três adjetivos Vocês vão ter que localizá-los nesse crossword, localizar nesse crossword e depois usar esses adjetivos nessas frases, tá? Então vamos lá! Now complete the sentence using the words from the word search Word search He plays the piano well, but he is true to play in front of many people, ok? He plays the piano well, ou seja, ele toca o piano bem, but he is true to play in front of many people Mas ele tem vergonha de tocar em frente de muitas pessoas Então aqui vai aparecer um adjetivo, tá? E aí vocês vão completar Simone likes to talk to her clients She is a photographer Então também aqui está falando que Simone gosta de conversar com os clientes dela, tá? Ou seja, ela conversa bastante Então ela é uma Você vai procurar o adjetivo que está aqui e depois escrever nesse espaço em branco E por último, pessoal Então pessoal, aqui quer dizer que a pessoa gosta de cozinhar e ela é boa nisso, ela tem uma criatividade boa Então você vai procurar aqui e depois colocar a palavrinha que está faltando, tá bom? Então para essa parte é isso Vejo vocês no próximo vídeo So, for this part is enough See you on the next video Bye, bye!